Aqui no canal tem muitos vídeos de atividades para crianças de 2 anos. Hoje eu trouxe mais um. No entanto, hoje eu vou mostrar as habilidades e os campos de experiências da BNCC. Ou seja, vai ter uma atividade diferente para cada campo para trabalharmos com crianças de 2 anos. E antes de a gente começar, eu tenho duas coisas para falar para você que é muito importante. A primeira é que você deve se inscrever nesse canal, porque aqui, toda semana, eu trago conteúdos que vão aprimorar nas suas aulas, algumas atividades diferentes que você poderá utilizar. Além disso, uma live semanal com muitas atividades. Outra coisa, segunda coisa, eu sou produtora do curso Educação Infantil Lúdica, que contém 40 aulas, mais de 40 aulas, atividades, temos planos de aulas, nós temos mais de 100 atividades prontas para impressão e muito conteúdo para você entender o seu aluno. São conteúdos que irão te ajudar a você não precisar levar trabalho para casa. Então clique no link da descrição para você saber mais. E se você tiver qualquer dúvida sobre o curso, você pode me chamar no direct do meu Instagram, esse daqui, que eu posso tirar suas dúvidas. Belezinha? Para a primeira atividade, nós vamos usar o campo O Eu, O Outro e O Nós. E a habilidade vai ser essa daqui, tá? E a habilidade é respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Então esse é o campo de experiência, O Eu, O Outro e O Nós, e essa é a habilidade. E como que a gente pode fazer uma atividade para a criança de 2 anos, ensinando ela a obedecer regras? Bom, nós podemos utilizar as cores e o sentido da mãozinha. Então aqui eu tenho uma mãozinha verde e aqui eu tenho uma mãozinha vermelha. Pode ser a tua mãozinha mesmo, você cola num papelão. E você vai ensinar para a criança que quando você mostrar a mãozinha verde, significa que ela está livre para falar, para brincar, para pular, para correr, ela está livre, né? Para ela fazer várias coisas. E quando você mostrar a mãozinha vermelha, significa pare, que ela não deve correr, que ela não deve pular, que ela não deve ir brincar naquele momento no parquinho. Então assim, você ensinando isso, ela já vai compreender através de uma forma lúdica, através das cores da mãozinha verde, vermelho, o que ela pode e o que ela não pode fazer. As crianças de 2 anos, elas estão numa fase da adolescência do bebê, que vocês sabem que ela está muito impulsiva, ela chora, ela fica nervosa, porque ela está passando por uma fase de desenvolvimento que é difícil para ela mesmo. São muitas transformações, muitas habilidades novas. E uma das habilidades que ela deve aprender é justamente respeitar as regras básicas de convivência, né? E interação. Então essa é uma atividade maravilhosa para você fazer aí com seus alunos. Na próxima atividade, nós vamos explorar o campo corpo, gestos e movimentos. E a habilidade será essa daqui, que é deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, como trás, no alto, baixo, dentro, fora, etc. Ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Então, nesta atividade, a criança precisa se locomover. Ela precisa se movimentar para desenvolver essas noções de frente e trás, lateral, cima e embaixo. E para isso eu vou mostrar uma atividade que eu já fiz quando a minha filha tinha 2 anos. Na verdade, ela nem tinha 2 anos ainda, mas que já fazia ela ter uma noção desses conceitos. Então, nesta atividade aqui, a minha filha, ela não tinha completado ainda os 2 anos, mas ela já estava compreendendo a questão do em cima e embaixo. Então, aqui nós temos uma mesinha e eu coloquei um brinquedinho dela em cima e o outro embaixo da mesa. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para ela compreender que um estava embaixo e um estava em cima. Dizinha, vem cá, ó, esse daqui está embaixo, esse está em cima. Qual que está embaixo? Esse está embaixo? Dizinha, coloca esse em cima. Coloca em cima, Dizinha. Opa, levanta. Coloca em cima, Dizinha. Como vocês viram, ela compreendeu. Ela viu qual estava embaixo. Então, essa atividade a gente pode fazer com a criança. A gente coloca dois bichinhos, ou um bichinho em cima e um embaixo, e coloca qual está embaixo, qual está em cima. Vamos pegar o bichinho que está em cima e colocar embaixo? Vamos colocar o bichinho, pegar o bichinho que está embaixo e colocar em cima? E aí, no final, ela acabou pegando o que estava em cima e colocou embaixo, porque ela disse que embaixo era a caminha, que eles iriam dormir. Então, ela já tinha compreendido essa questão. Agora, eu coloquei os mesmos bichinhos, um pertinho dela e um longe dela. E aí, eu vou explicar que um está perto e outro está longe. Vamos ver como que ela vai compreender essa atividade. Esse daqui está perto, aquele está longe. Perto, longe. Pegue para a mamãe, pegue para a mamãe e volta longe. E traga aqui para a mamãe. Traga para a mamãe. Isso! Agora, pega e volta perto. Iêêê! Muito bem! Agora, leva esse longe. Vai longe, longe. Vamos lá! E esse daqui longe. Isso! Muito bem! Qual que está perto? Esse que está perto? Traga para a mamãe. Agora, pega e volta longe. Qual que está longe? Qual o curso que está longe? Como vocês viram, ela fez várias associações. Que o bichinho listrado estava longe. Então, ela associou que é ele que tem que ficar longe. Então, a questão que a criancinha ali de dois anos, dois anos e pouquinho, perto dos dois anos, ela tem muita coisa para associar. E nós podemos ir ensinando de longe e perto, como eu mostrei ali. Realmente fazendo. Esse aqui está pertinho, aquele está longe. Vamos levar esse daqui para longe? Vamos trazer aquele para pertinho? Então, isso a gente deve mostrar, deve fazer na frente da criança para ela aprender. Porque as crianças, e nós também, nós aprendemos por repetição. Utilizar a repetição ajuda a memória a se tornar de longo prazo. Então, nós temos que repetir essas atividades para a criança compreender. O longe, o perto, o em cima, o embaixo. Agora, eu vou mostrar uma atividade que eu tinha feito para a minha filha maior. Mas a pequenininha, que tinha perto dos dois anos, ela quis fazer. Então, como vocês podem ver, tem vários quadradinhos ali feitos com fita crepe. E a atividade era eu falar para a filha mais velha. Para frente, para trás, do lado, direito, esquerdo. Só que a pequenininha, ela viu, ela queria brincar também. Então, veja, ela vai movimentar o corpo, mesmo não sabendo as direções. Mas ajudando ela no desenvolvimento motor, o que vai ajudar nessa habilidade também. Então, eu vou deixar aqui grande para vocês, para vocês verem. Olha lá. Para trás. Direita. Esquerda. Para trás. Para frente. Para frente. Irmã, é a vez de agir. Para frente. Para trás. Do lado. Do outro. Vocês viram que mesmo ela não sabendo as direções, direita, esquerda, para frente e para trás, ela estava se movimentando e ela estava tentando fazer. Então, quando a gente trabalha com criancinhas pequenininhas, o tentar fazer certo já é um desenvolvimento e é divertido. Então, aos poucos, ela vai dando um estalinho na cabeça, ela vai entendendo quais são as direções que ela deve pular. Então, também é uma atividade bacana para você trabalhar aí o corpo, os gestos e os movimentos. O próximo campo de experiência a ser abordado vai ser traços, sons, cores e formas. E a habilidade é essa daqui, que é criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Nessa atividade, nós podemos criar instrumentos musicais. E o que as crianças mais amam nessa faixa etária é utilizando, por exemplo, garrafa pet. Olha, aqui nós temos a parte de cima da garrafa e aqui a parte de baixo. Eu grudei com fita crepe mesmo. Claro que você pode usar outros tipos de colagem, deixar mais bonito, mais interessante. Coloquei grãos aqui de feijão. E a criança vai criar uma musiquinha. Você pode ajudar a criança a fazer esse instrumento. Outra forma de fazer esse instrumento também, outros instrumentos, é usando o rolinho de papel, onde a gente coloca grãozinhos dentro e a gente vai fechar ele e também vai fazer. Outra dica muito legal é utilizar panelas e talheres, colheres. Vocês sabem que vai fazer um barulhão. Mas como que nós podemos fazer essa atividade para que não atrapalhe as pessoas ao redor, porque temos outras turmas com outras atividades, né? Nós podemos levar as crianças no pátio, na grama, algum lugar para fora, fazer círculos e cada criança ganhar ali um tambor ou uma panela com uma colherzinha para que eles batam, para que eles escutem o barulho. Podemos colocar outros objetos de plástico ali, para que a criança compreenda a diferença que faz nesse barulho. E bater no plástico e bater numa panela vai ser, vamos fazer barulhos diferentes. Você vai ver que vai fazer um barulhão, mas a criança ela vai compreender, ela vai gostar. Nós podemos trazer também colheres de pau para que a criança compreenda o barulho também. Então é uma forma de a gente trabalhar essa habilidade com as crianças. A dica extra que a gente pode trabalhar neste campo de experiência de traço, som, cores e formas são os traços, que nós podemos fazer, por exemplo, aqui. É um baldinho de pipoca que eu imprimi do Google mesmo, tá? E aqui são olhinhos de papel que a gente vai colar. E a criança mesmo vai pintar aqui dentro com um pincel, exercitando o traço dela, né? No caso, ela vai pintar fazendo a pipoquinha também. Muito interessante, desenvolve a coordenação motora fina da criança. O próximo campo a ser explorado é escuta, fala, pensamento e imaginação. A habilidade é essa daqui, que é formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando o cenário, personagem e os principais acontecimentos. Como que a gente pode fazer essa atividade? Diversas formas. Você pode contar uma historinha para a criança e fazer perguntas sobre a historinha. Ou talvez nós podemos mostrar uma imagem para a criança para que ela faça a leitura dessa imagem. Eu trouxe duas aqui que fazem parte do e-book de meio ambiente para a gente trabalhar. Olha, eu tenho duas imagens aqui. Nós iremos mostrar para a criança e vamos perguntar para ela o que ela está vendo. O que ela está percebendo. Claro que com dois anos, ela ainda não entende esse V de certo e esse X de errado. Mas veja o que ela vai compreender da imagem. O que está acontecendo? Ela vai perceber que tem um menino jogando lixo. Aí você pode perguntar, será que é certo jogar lixo no chão? Você vai entender o que a criança já compreende sobre isso. Que às vezes lá na casa ela fala, não pode jogar lixo. Que é feio, é sujo. E aqui, o que ele está fazendo? Então vai perguntar, tenho outra imagem aqui para vocês, olha, dos animaizinhos. E o que a criança está vendo? Pergunta, o que tem nessa imagem? Ela vai perceber, então veja, ela vai exercitar a concentração, a atenção sustentada. Ela vai parar nessa imagem por um tempo e ela vai ter que dizer o que ela está vendo aqui. Ela vai dizer várias coisas, ela vai dizer o ninho do passarinho, ela vai dizer o passarinho, vai mostrar lá o urso e tudo que ela está vendo. Ela vai falar. Então significa que ela está exercitando a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Que é justamente esse campo de experiência. Como eu falei, essas imagens fazem parte do e-book de meio ambiente. Esse daqui faz parte de um poema e tem várias outras atividades. Se você se interessar, o link está aqui na descrição. O próximo campo de experiência é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E a habilidade vai ser essa daqui, que é classificar objetos considerando determinado atributo, como tamanho, peso, cor e forma. Nós podemos trabalhar de diversas formas essa atividade. Eu vou trazer duas para vocês. Por exemplo, cores. Nós temos duas bolinhas. Então a criança vai compreender porque ela tem bola em casa. Ela brinca. O que tem de diferente nessas duas bolinhas? Uma é vermelha e outra é azul. Agora eu vou mostrar outra coisa. Essa é que cor? É branca. E essa? É branca também. Mas qual é a diferença entre elas? É o tamanho. Uma é grandona. Outra é pequenininha. Talvez se tivesse uma bola de futebol para a criança compreender, também seria legal uma de basquete, para ela entender que existem pequenininhas, médias e grandonas. Uma outra forma de a gente fazer isso é utilizando os utensílios que temos em casa, como tampas, como potes, como colheres de pau. E a gente fazer o desenho desses objetos em um papelão bem grande. E a criança deve encaixar corretamente esses objetos, como nesse exemplo aqui. É uma atividade que desperta a curiosidade da criança e ela vai classificar de forma correta. Ela vai observar. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Outra coisa que nós podemos fazer é imagens de chaves, que são mais pequenininhas, e colocar aqui. E a criança vai ter que observar qual chave pertence aqui, para fazer essa classificação. Olha só. Várias imagens de chaves, ou pode ser outros instrumentos também, outras coisinhas, para a criança realizar o encaixe. Eu mostrei para vocês uma atividade diferente de cada campo de experiência da BNCC para trabalharmos com crianças de 2 anos de idade. E todo o conteúdo desse vídeo, de atividades lúdicas, é menos de 1% do que tem no curso de educação e vídeo lúdica. Então, se você quer desenvolver a ludicidade, se você quer deixar as suas aulas dinâmicas, divertidas para os seus alunos e para você, se você quer que os seus alunos realmente aprendam, se você quer fazer diferença na vida deles, e ainda por cima, sem precisar quebrar a cabeça pensando em atividades, porque está pronto para você, sem precisar levar trabalho para casa, clique no link da descrição e adquira o curso de educação infantil lúdica. E se você tiver dúvidas, pode me chamar. E uma dica, quando você entrar na página do curso, que tem as explicações, tem botões onde você poderá conversar com a equipe no WhatsApp e outro botãozinho. Você pode conversar com eles, que eles vão te dar um desconto super legal. Então, fica a dica aí para vocês. E o próximo passo é você se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, para todo mundo ver que atividades podemos fazer com os 2 anos, com essas crianças maravilhosas. Muito obrigada por tudo, um beijo e até mais!